Mais um vídeo de atualização hoje, hoje nós vamos conferir tudo o que chegou aqui no Sansei Awakening Servidor Global E também vou mostrar pra vocês um vídeo de atualização das animações do nosso amigão Oneros, o banner do mês que vem Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Oneros, Sansei Awakening, então bora lá conferir Arrumar uma sobrancelha aqui, que eu tô acordando ainda, mas bora lá Sukiô, se você quiser comentários, é aquele banner top, né, personagem quebradíssimo aí do jogo também DPS, que pra mim tem que ter todas as contas E se você quiser mais conteúdo do Sukiô, dá uma pesquisada, nem play Sukiô, deve ter uns 10 vídeos aí Inclusive segunda-feira saiu mais um vídeo de combo toxo do Sukiô, se vocês não viram, vou deixar nos cards também, tá O nosso próximo banner, o Caçador de Almas, que eu estava em dúvida ontem, qual que seria a skin É a skin do Tarantus, né, skin repetida aí pra galera ter a oportunidade de pegar Ou, né, vai vir um baú de tesouro do Santuário todos os dias e é isso que é a recompensa pra nós, maioria dos free-to-play, né Até pros peitinhos que já pegou também É, teremos aí o Gato da Fortuna, já confirmado na próxima segunda-feira Então, tome bastante cuidado ao gastar suas gemas avançadas no banner do Sukiô, não flop suas gemas, né Porque, vocês estão ligados, até segunda-feira, quanto a mais gemas, mais gemas você terá Beleza? É, eu vou escapar o banner do Sukiô inteirinho, ainda mais com o meu, é, já 36 livros, né Inscrição mensal e reembolso Então, esse aqui é um evento para Peituin, né Quem é Peituin já tem aí uma promoção extra a mais aí pra vocês A Benção de Leão, recompensas extras também de diamante Dá pra pegar uns 200, 300 diamante aqui na Benção do Leão Teremos aí a Pandora Lost Canvas, entra para os duelos sagrados Quer dizer que ela tem grandes chances de ser a próxima banner Inclusive, hoje à noite, deve sair a review dela no canal, beleza? Fiz motivos para investir na Comandante Pandora Então, se você tá vendo esse vídeo mais à noite e tal Já deve ter saído o vídeo da review da Pandora Lost Canvas, beleza? E eu adoro a cara dela aqui, velho Ela tá muito estilosa, só que tiraram o Radamanks aqui, né Na versão chinesa, ela tá, tipo, pisando no Radamanks Teremos aí o Combate JNJ disponível Pesadeiro Psíquico Igual eu postei ontem pra vocês Eu vou deixar o vídeo nos cards também Vai ser um PvE, então fica ligado Porque agora é a época de gastar bilhete Inclusive, achei bem estranho, né Porque no aniversário, todas as vezes foram PvP, mili, PvE, né Que você tenta porrada lá no bolo Será que vai ter dois PvP, mili, PvE direto? Fica aí uma dúvida que eu acho que sim, né Então, a gente só vai ter PvP, mili, lá pra segunda quinzena, né De... como fala? Segunda quinzena de setembro, né Que julho e agosto não vai ter, não Agosto é esse daqui, tá? Pra quem não sabe Eu vou deixar o vídeo das datas do PvP, mili Que caso você não saiba, né Vou deixar aí nos cards Pra vocês já saberem quando que terá PvP, mili Que sempre rola os comentários Olha aí, quanto que vai ter PvP, mili? Cara, já tem aí a agenda aqui no canal pra 2022 Continuamos, temos o registro do santuário Um evento que vai dar recompensas extras aí pra gente Temos o grupo em... como é? Compra em grupo, privilegiada Que esse aqui também é só pra quem é P2Win Se não me engano aparece no mercado Não tenho certeza se é esse Mas não aparece pra mim, né Só pra quem recarregou É, ranking da temporada vai chegar Depois de amanhã, tá? Sexta-feira, então Quanto mais alto você chegar aí no ranking Mais recompensas você vai ter Então isso aí foram os banners de anúncio, tá? Então vamos começar aqui pelo mercado O mercado, vamos começar aqui pelos 30 diamantes Grax que a gente recebe aqui Por compartilhar aqui o evento da Pandora, tá? Lembrando que se você for comprar alguma coisa, né No mercado, não esqueça de conferir a loja VIP Que fica aí na descrição dos vídeos Lá é uma loja onde tem pacotes diferentes E caso você se interesse por algum Você poderá ajudar o canal aqui também Que a gente paga aí para os parceiros dela, tá? Então fica ligado Dá uma colada lá Se tiver alguma coisa interessante Você compra Se não tiver Você não compra Simples assim Tá ok? Mas dá uma conferida lá pra ver se... Se tá legal E depois comenta aí também Qual é... O que você achou dos pacotes Referente a pacote aqui Vamos dar uma conferida aqui Volume de habilidade Disso aqui Coisas de oitavo sentido Livro de habilidade caríssimo 264 conto Aqui eu não vi nada tão interessante Pra falar a verdade Beleza? Temos só aí Os baús do cano De gêmeos Por enquanto ainda é exclusivo Para... 21 praticamente Bora o meu Faltar 4 pecinhas Pra gente fazer a live Do cano CR também, né? Gente, já tem mais uma Quase uma semana Que eu não faço Live de... De jogo, né? Agora que eu tô fazendo Menos da Justiça Aí a minha vida acabou Aí eu só fico Gravando e editando vídeo O dia inteiro Então No mercado é isso Aqui, se eu não me engano Vai atualizar Hoje vamos confirmar Que eu não reparei Então Dia 27 Isso mesmo Então hoje teremos Mais uma cópia do faraó Top O faraó não tá com Usando skill legal dele ainda E teremos aí O cano Caçador de dragões E poderemos ver a rotação Da próxima quizena A partir de Meio dia Banner A partir de 10 da manhã, tá? Não dê tiro Antes das 10 Aqui no registro do santuário Você logando Diariamente Você pega o baú E amanhã vai ter Uma missão Invoque cavaleiro Do zodíaco Você vai ter que Invocar uma gema Fora do banner Que é essa avançada aqui Não a do Sukiyo Que vai aparecer aqui Pra você completar A missão Caso você tenha Alguma dúvida É novo aí Então essa missão aqui Padrãozinho Você vai ter 3 missões diárias Até domingo Vai liberar E aí você pode Coletar até As 15 estrelas E pegar todas Essas recompensas Abaixo Pra pegar o livro Azul Somente comprando 3 pacotes Pay to win Você terá acesso Ao livro azul Para Pay to win É um dos melhores Custo benefício Mensal É esse livro azul Ele sai bem mais barato Aí Tá certo? Então Então aqui Vamos no Jota Comandante Pandora Já está aqui Você já pode Testar ela Mas Aí Você vai valendo Não Nem gostei Não gostei Não sei o que Vamos bater papo Nos comentários No vídeo da noite No vídeo da noite Sobre a comandante Pandora Que eu vou fazer A minha análise Sobre ela Já com as skills Tudo traduzida Para vocês E aí Vocês poderão Refletir Um pouquinho mais Para mim É uma personagem Essencial Para todas as contas Até mesmo Pelo seu custo benefício Tá? Eu tenho vários Já tenho alguns vídeos No canal Deve ter uns 5 vídeos Dela Se você quiser ver ela No Jamiel Duelos Galácticos Já tem vídeo dela Aí também Tá? Com ela no PVP E não nos duelos sagrados Para você Ter algumas coisas Diferentes Além de Já ter a versão chinesa Dela também Jogando Caso Você queira ver Antes de eu postar A traduzida Tá? Mas aí Teve muitos comentários E tal E eu vou Usar esses Comentários também Para fazer o conteúdo Da Pandora Né? Então por isso Que eu vou Novamente fazer o vídeo Dela Para eu Usar aí O que vocês colocaram Nos comentários E argumentar O porquê Que eu acho Que ela É tão interessante Também Ok? Lembrando que Talvez ela Ter grande chance De ser O próximo banner Tá? É bem assim Alterando a data Antes do Jamiel Normalmente vinha Na semana do Jamiel Mas beleza É bom que a gente Já vê ela No primeiro dia De Jamiel Então Continuando aqui Nas novidades Vamos em festa Do castelo Lembrando que O campeonato De cavaleiros Né? Encerrar hoje Para quem não for Classificado Faça aí As diárias Tá? Não se esqueçam Diariamente Você vai conseguir Logar aqui Pegar esse Balzinho Então pegamos aí Um balzinho E aqui Eu nunca peguei Um skin Você já pegou Alguma skin Aqui? Free to play É Eu peguei O padrão É Isso Sempre eu pego Isso Né? Nenhum volume De habilidade Eu adoraria Nossa Cinco fragmentos Também É foda Esse aqui Consegue ser pior Esse aqui consegue ser pior Se tem que fragmento É pior Vai Melhor vir Buquê mesmo Não reclame E pode ser pior Do que você acha É Então é caçada Né? Mas Continuando Do que as missões Deles Né? Aqui Nós teremos Recompensa Na hora que você loga Teremos aqui também As missões diárias Você tem que fazer 100 pontos de atividade Bem de boa Fazer as missões diárias E você pega Esse balzinho Que dá De 5 a 30 diamantes Você vai pegar ele Sete dias Isso mesmo Sete dias Então você vai ter De 35 A 150 diamantes Quase Certo Você vai pegar Aí 40 Tá? Teremos também Aqui mais 200 diamantes Vezes 2 Né? Então talvez Você vai pegar Aí com a certa 80 diamantes Para arredondar Para 100 Então 300 diamantes Aqui E pega também Essa gema Que sai muito Mais barata Né? A gema De 90 Para 50 Então é quase 50% de desconto Então é o evento De recarga Aí do Sukiô Para pegar mais Um volume De habilidade Aqui também Tem um custo-benefício Interessante Né? Por causa Se você precisa De upskill Né? É um livro azul É quase Sem conto Mas aí você vai ter Esses benefícios a mais Então já é um outro evento Pay to win Para recarregar aí Upskill Bem da hora Aqui Não tivemos Nenhuma atualização Obviamente Quem for dar tiro No Sukiô Troca Mas Eu vou Se eu lembrar Tem isso Né? Trocar no domingo Tá? Porque se a Pandora For lançada Semana que vem Eu já vou ter aí 5 gemas a mais Para dar tiro nela Se ela não for lançada E você seguir essa dica É... Flopou Tomou para dentro Nós aí E aí a gente vai Ter que gastar esses tiros Independente do banner Da semana que vem Porém Eu recomendo Você utilizar isso Caso você tenha Mais de 60 gemas Afinal de contas Gema temporária Não conta para o gatinho Da fortuna Que vai vir Na segunda-feira Que quando o evento Já vai ter Já será encerrado Beleza? Então toma cuidado Ao trocar isso daqui também Beleza? Então temos aqui O restante Né? Nada de mais Bauzinho que é muito bom Volume de habilidade Muito bom também Cuidado para não flopar o gatinho Toma cuidado Essa semana Temos aqui O chão de vinho No flop Né? Esse baú Não recomendo nunca E já temos Os bilhetes PVP Me li aqui Então Já troca Né? Já troca Não vai ter O risco de Esquecer de comprar No fim de semana E talvez Essa aí Seja a primeira alteração Do PVP Me li Os bilhetes Vão vir Na troca limitada Eu acho muito melhor Você vai ter 5 dias Para comprar Já pode comprar Antecipado Ao invés de chegar No sábado e domingo Esquecer No lugar No fim de semana Ah jogar fim de semana É uma bosta Se vocês jogam Fim de semana Eu jogo Faço as diárias Mas eu Fim de semana Semana é É ver série Anime Filme Ou sair o dia inteiro Então vamos aqui Restituição do Sukiyo Lembrando Restituição só vale A partir das 10 da manhã Tá certo? Porque o banner Entra a partir das 10 da manhã E do resto Nada de mais Missões extras E cabo Agora Eu vou mostrar O vídeo Do Oneiros As suas alterações visuais Que ele teve Nas suas habilidades Mas antes Não esqueça de deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar aí Gente A gente acorda cedo Aqui pra vocês Só pra dar aquela moralzinha aí Pra vocês já jogarem Sabendo de tudo E também Deixar aqui Nos cards Datas do PVP Melee Se você Quer saber Quando que vai vir Os próximos PVP Melee E o vídeo Sempre tá aí no canal Pra pesquisar Temos aí Temos aí o PVP Melee Mesmo Dessa semana Você pode ver Que tá o carinha do cofre Aqui na capa do vídeo Eu vou fazer Também O vídeo Jogando Testando Compis Compis aí Novas Pra ver Se a gente consegue Uma scoping Mais rápida Porque aqui O intuito É fazer muito rápido Pra você não ficar Uma hora E ficar dez minutos É uma diferença Muito boa Ainda mais No fim de semana Então é isso Olha só Eu errei até o título Aqui embaixo Aí eu coloquei em cima Acontece nas melhores famílias Temos aí O vídeo do Sukioko Que eu postei Essa semana Segunda-feira Temos aí O Oneiros Que vocês poderão ver Aqui A gameplay dele Como ele estava Na versão anterior Tá E aqui também O comparativo dele Perante ao Sukioko Tanatos E Alune Por que o Oneiros É tão top Assim Pra tirar Eles do pedestal Confere lá Que é um vídeo Bem grande Com bastante conteúdo E bate-papo Sobre os melhores Atacantes do jogo Tá certo Então vamos aqui Para o vídeo Que o Bilibili Soltou aí pra gente Tá A animação De Invocação do Oneiros Ele atrás da graça Digital E uma animação Bem rápida Aqui ele já tá No modo Quimera A qualidade Tá assim Beirando ao Horrível 144p Mas ele tá Aqui no Quimera Uma coisa Que eles atualizaram Ele novamente Colocaram ele De Quimera Pra quem viu O meu vídeo De gameplay Ele não tava De Quimera Eu não gostei Mas agora Voltou Ele com seis Braços Seis Parece que era Quatro Aí ele bate No tema Mas eu acho Que era o Seiya Ok Agora vai ser A apresentação dele No crescimento Na hora que você Seleciona ele Como ele chega Tá muito estiloso Muito imponente Ele flutua Então deixa Mais exponente Ainda E agora As alterações Das suas habilidades Que é estético Vocês vão ver Que ele vai sair Uma rajada Muito maior Do que o normal Antes ele só dava Um ataque assim Parecia uma bolha Nascendo Dentro do alvo Agora não Vai sair uma rajada De luz mesmo Como vocês puderam ver Saiu uma rajada Cabulosa Do ataque básico Olha lá Tá vendo Saiu uma rajada Ficou bem da hora E vocês repararam Que atordoou Deixa eu ver Isso aqui de novo Ah não Não atordoou Não é porque Tem um Gek ali Então É isso Deixa eu só voltar Tudo de novo Para vocês repararem Olha lá Tela rajada E agora A skill dele Suprema Que ele quebra A tela sua De acordo com o Dan Vamos ver Se vai quebrar Nossa tela Também E é isso Visualmente falando Ele foi refinado E ele está No modo Kimera Como vocês puderam ver Aqui também Então galera Essas aí Foram as alterações Do Do Oneiros Aparentemente Não teve alterações Nos seus up skills Ele vai continuar Do mesmo jeito De preferência 1,5,1,5 E seu up E a skill 3 dele Conforme 1,4,1,5 Eu falo mais Na review dele Sobre os motivos Dos up skills Mas 1,4,5 E a skill 3 Fica opcional Que a gente Vai avaliar Quando sair Ele no pvp Que por enquanto Não saiu Ele no pvp Lá Não tem anúncio De banner Dele Nem nada Então vamos Aguardar aí Quando o Oneiros Vai ser lançado E é isso Galera Essa é a atualização De hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Não é isso A practicação Está meio fraca Não meus amigos Temos o pvp Meli Que vai Engrandecer Essa semana No sábado Teremos o gato Da fortuna Para flopar Semana seguinte Então Semana seguinte Pode ter quase Certeza Que vai ser Uma semana flop Porque semana Do gato Os eventos Vem bem Ruim mesmo E também Temos O Restituição Do rank Lá Do Aeros Galácticos Vai chegar Na sexta-feira E vamos pegar Muitas recompensas Boas Pode clicar O evento Super rápido De pegar as recompensas Então A semana Está da hora Só que Tem dois eventos Que ainda Não apareceram Beleza Na verdade Três Tem o do sexta Esse da temporada Sábado Mili E segunda-feira Gato da fortuna Então a semana Está bem da hora Para não reclamarmos Da semana seguinte Que vai vir horrível E que é mesmo Porque é ativo Inclusive Então é isso galera Vou ficando por aqui E espero que eu não tenha Esquecido nada Se eu esqueci Deixem nos comentários Valeu e fui Tchau 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 Tchau